A paz do Senhor Jesus, a todos meus irmãos e irmãs, que vos cumprimenta mais uma vez, é o teu irmão em Cristo, Luiz Evânio Souza. Eu vou estar aqui divulgando, meus amados irmãos, a rádio Filho de Deus do Paraná. Amém? Desta vez, presidida pelo pastor Marlon Bege, do Paraná, responsável por todas as igrejas do estado do Paraná. Amém? Os irmãos, eu vou estar divulgando a rádio pelo Rádios Net. Amém? Os irmãos que não baixaram o Rádios Net, os irmãos vão lá e baixem pelo Play Store. Amém? O Rádios Net. Amém? E você que tem o Rádios Net, você vai clicar ali no Rádios Net. Amém? Vai aparecer aqui quando inicia. Aí vai lá na lupa lá em cima e pesquisa a rádio Filho de Deus do Paraná. Amém? Para os irmãos ouvirem louvores espirituais antigos. Amém? Uma benção de Deus em seu lar. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Tem aqui o extras. Amém? Desligamento programado. Se você quiser desligar automaticamente dormindo. Amém? Glória a Deus. Tem aqui a função de compartilhar rádio também. Amém? Então é uma benção de Deus esse meio de comunicação da Rádios Net. Amém? Você que quiser ouvir, ouça, pesquise aí na Rádios Net. Rádio Filho de Deus do Paraná. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs em nome de Jesus.